Música Estamos de volta com o Boletim de Hora em Hora a Peripê. O Sergipe goleou o Olímpico ontem por 5 a 1 no estádio Brejerão em Tobias Barreto. A vitória deixou o Dipão na terceira colocação da tabela com 4 pontos. O próximo jogo do Sergipe será na quarta-feira contra o América às 20h15 no Batistão. E no mesmo dia e horário, o Olímpico enfrenta o Boca Júnior no Brejerão em Tobias Barreto. E no sábado, um pedaço da cobertura do mercado Albano Franco desabou. O acidente não deixou feridos nem danificou mercadorias. Em nota, a empresa municipal de serviços urbanos em Surbi informou que a situação já está sob controle. Voltamos já com mais Boletim de Hora em Hora a Peripê. Música Música